É possível sim, pode-se fazer, a questão é só querer. Foi na terra seca que me plantou, a semente farta que germinou. Este homem fez tanto do sertão, que dirá no rio então. É Crivela, sim, esse homem faz, esse homem é capaz. Senador, dois, 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 Crivela, dois, dois, dois. Senador, dois, 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 Crivela, dois, dois, dois. Melhor é fazer agora que depois. Crivela, dois, dois, dois. Melhor é fazer agora que depois. Crivela, dois, dois, dois. É possível sim, pode-se fazer, a questão é só querer. Foi na terra seca que me plantou, a semente farta que germinou. Esse homem fez tanto do sertão, que dirá no rio então. É Crivela, sim, esse homem faz, esse homem é da paz. Senador, dois, dois, dois. Crivela, dois, dois, dois. Senador, dois, dois, dois. Crivela, dois, dois, dois. Melhor é fazer agora que depois. Crivela, dois, dois, dois. Melhor é fazer agora que depois. Crivela, dois, dois, dois. Senador, dois, dois, dois. Crivela, dois, dois, dois. Senador, dois, dois, dois. Crivela, dois, dois, dois. Melhor é fazer agora que depois Ibella, dois, dois, dois Melhor é fazer agora que depois Ibella, dois, dois, dois